O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranhei só, nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer, mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só, nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim, me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei, vai ter que existir Vai resistir nosso lugar Solidão, quem pode evitar? Te encontro, enfim Meu coração é secular Sonho e diz água dentro de mim Amanhã devagar Me diz como voltar Eu disser que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser, deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer, mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Mais perto de algum lugar Mais perto de algum lugar E aí